Bom dia pessoal, que saiu o canal Coisas de Alagoas Oficial, pessoal, vamos desculpando a demora aí, a ausência, quando a gente tá gravando, o dia já tá grande pessoal, tá dando todos os dias, não tá dando pra mim gravar, mas hoje eu resolvi vir fazer um vídeo aqui da feira de Alvinas e Caprínas de Escolha Miúda pessoal, fazer um vídeo pra vocês, já quero agradecer pelos 2.500 inscritos, quero mandar um abraço pro meu amigo Paulo Tenor lá em São Paulo, Marcos Arrogante, meu amigo Jair Luto Ribeiro lá em São Paulo também, ele é aqui de Tirado Poceano Alagoas e os demais, minha família, meus primos, lá em São Paulo, Geisa, minha prima Fala Maria lá em São Paulo, a Geisa lá em Minas Gerais, um abraço e agora pro vídeo pessoal. Por aqui vamos iniciar o vídeo pessoal, o vídeo da feira de Alvinas e Caprinas de Escolha Miúda, uma das melhores da região pessoal, sendo uma das melhores, bom dia parceiro, e hoje aqui ó, a quanto a pedida? R$ 280,00, e lá na frente? R$ 250,00 pessoal, esses marranzinhos de ovelha top de linha aqui do nosso amigo, lá de R$ 2,00, não é isso? Ah, Senador Rio Palmeira, pessoal, é mais longe aí Senador Rio Palmeira, né? Quanto? Vai tá posto, 100km? Cara, é longe, hein? Ah, que coisa boa aqui. Arceiro, valeu, obrigado pela atenção em Boas, ainda aí. É isso aí pessoal, tem mais gente filmando do que a gente comprando. Valeu nosso amigo Alexandre do canal, Criações Nordeste, pessoal. Ah, pessoal, a outra moda, o rei é top de linha aqui ó, só coisa boa. Ué, só coisa boa. A parte da sendo entrevistada ali, ninguém vai atrapalhar, né pessoal? Aqui pessoal, mais outro moda de ovelha top de linha aqui, a do rapaz. A quanto aqui a pedida, moral? Varia, né? É, especificamente que nem essa aqui, a quanto mais ou menos? 650, com a filhotezinha dela, né? É fêmea ou macho? É fêmea. Olha pessoal, 650 reais. Oi? Tá, buchu também, é? Aí é bom demais. E essa outra aqui, parceiro? 380. Essa é mãe dessa? Não. É não? Ah, tá. Olha pessoal, coisa boa do nosso amigo. Tu é de onde, parceiro? Cidade de Arapiraca, pessoal. Valeu parceiro, obrigado aí pela atenção e boas vendas. Olha pessoal, outra coisa linda aqui ó. Carneiro da raça do, top de linha pessoal. Viu parceiro, primeira? É teu aqui? É? A quanto esse carneiro da raça do? Mil contas. É documento ou normal? Tu não tem documento ele não? Normal pessoal. Mil contas. Reprodutor top de linha pessoal ali ó. Olha essa aqui ó. Marrão, o ovelho top de linha aqui da raça. Qual é a raça dessa bicha aqui? Santinês, olha pessoal. A chumentona aí ó. Top de linha pessoal. Tá mojado né? Tá não? Parece M, que tá gorda. Só coisa boa pessoal. E essas outras aí a partir de quantas aí? Acima de 500 conto pessoal. Acima de 500 conto você adquire uma ovelha dessa. Valeu parceiro, obrigado pela atenção e boas vendas aí. Essa é a feira de furo mil da pessoa. Uma das melhores da região. Outra coisa boa aqui ó. Tá parindo né parceiro aí? Tá parindo nessa daí? A quanto mais ou menos? Ah, vocês compraram foi? Ah, tá certo. Valeu. Outra coisa boa. E aqui parceiro, a partir de quantos? A partir de 300 conto pessoal. Tá vindo de que região essas ovelhas? Aqui de Craíba mesmo pessoal. Coisa boa. É tudo fêmeo ou tem macho no meio? Só tem um borreguinho no meio ó. De lá. Parceiro, valeu. Obrigado pela atenção e boas vendas aí. Ó, essa coisa boa também aqui ó. Ô parceiro, é seu? É? A partir de quanto parceiro aqui? 320. A 320 pessoal. Só tem macho aqui ou tem fêmea no meio? Só macho pessoal. Só macho. Pra você criar, fazer o abato. Senão dá pra reprodutor aqui ó. Coisa boa. Parceiro, valeu. Obrigado pela atenção. É isso aí pessoal. Vamos girando aqui e filmando aqui a feira top de linha. Coisa boa e coisa extra. Nós encontramos com a nossa amiga aqui, não é não? A partir de quanto parceiro aqui? É sempre pra essa. Olha. Coisa boa pessoal. Valeu parceiro. Obrigado pela atenção. O pessoal sempre alegre com a gente. Atendendo a gente bem. A gente com maior respeito. Valeu parceiro. Valeu. As coisas do nosso amigo Raul. Valeu. As coisas do nosso amigo Raul aqui ó. Bom dia. Bom dia. E hoje aqui a partir de quanto? A partir de 250 reais. A partir de 250 reais. Você adquire aqui. Ó pessoal. Essas ovelhas aqui é do mesmo dono daquela que eu posto os vídeos aí. daquele lote de ovelhas à venda. É do mesmo rapaz. É do Val aqui. Nosso amigo Val pessoal. Aqui ó. Coisa boa. Vamos ali filmar as cabras pra gente filmar o resto aqui por dentro. Eita pessoal. Tô com o tamanho do cabretinho. Viva aqui. Deve ser daquela cabra ali na festa. Aqui pessoal. As cabras do nosso amigo Val. Quem quiser adquirir cabra. Chama no zap. Vou deixar o zap dele na descrição. Viu pessoal. Olha. Só cabra top de linha. Olha pessoal. A cabrinha. Essa cabrinha é a mãe daquele peluquinho lá. Só coisa raça pessoal. Da raça. Raça boa. É da raça sânida. Tem todo tipo de raça aqui ó. Bora pra loja. Bora pra loja. Olha. Tem uma maria ali. Olha. Só coisa boa do nosso amigo Val. As cabras. As ovelhas de lã aqui. As marrando de lã. Só coisa boa. As cabras aqui é a quanto? As cabras ali. Rapaz. De duzentos pra frente. De duzentos quanto a riba? De duzentos. Olha pessoal. De duzentos reais a riba você adquire uma cabrinha dessa pessoal. Pra criar. Olha. Novinho. Olha os peitos da cabra. Tem cara que vai dar uma cabra boa de leite pessoal. A cabrinha boa aqui ó. Tem ovelha também no meio. Tem a ovelhinha da raça sântinais. Tem a raça pardalpinha. Não tem todo tipo de raça pessoal aqui. Essa é aquela branquinha ali. A sânida se não me engano. E é isso aí pessoal. E a... Mas daqui é de setecentos. Setecentos quanto. Ela é da raça dope. Não é aqui? É dope. É um enxiste de dope. É um enxiste de dope. E lá com lá. Geralmente ela é a dopre verdadeira. Não tem lá. Coisa boa pessoal. Dona Maria aqui sempre atendendo a gente bem. Olha pessoal. Como tá animada aqui a feira. Bastante gente encontrando na feira pessoal. As coisas boas aqui do nosso amigo. Cabrinho aí. É um cabra com potezinho. Bom dia parceiro. Tudo bom? E hoje aqui a partida é quanto parceiro? Eu digo aí o menor preço. Pra gente ficar sabendo. Olha. Essa aqui. Parida. Qual o filho dela é esse aqui? Essa aqui. É o filho dela. É macho? É a femezinha né? Femezinha. Valeu Sousa. Obrigado pela atenção. Tem até perigo na feira pessoal. Olha. Coisa boa que nós encontramos com nossa amiga aqui. Lá de Giraldo Porciano. Como é o nome do lugar lá que eu me esqueci? Alto do Buseiro. É isso aí pessoal. Coisa boa aqui. A partir de quanto hoje meu amigo? 400 quilos cada ovelha. Quantos quilos? 25 quilos cada um. Olha. 25 quilos pessoal. Cada um. Coisa boa aqui. Nosso amigo lá de Giraldo Porciano. Parceiro. Valeu. Obrigado pela atenção. É isso aí pessoal. Feira bastante movimentada. A gente já quer agradecer pelos 2 mil inscritos pessoal. Quero pedir a quem não for inscrito no canal. Segue para estar ajudando a gente a chegar nos nossos 3 mil inscritos aí pessoal. Nossos 3K. Bom dia Sousa. Bom dia. E hoje aqui Sousa. A partir de quanto é Sousa? A partir de 650. A partir de 650 reais. Tem alguma mojada aqui? Sigo aqui. Tá bom. Olha pessoal. Uma mojadona lá da raça sandinês né. Olha. Essa aqui não tá mojada não. É gorda mesmo. Essa aqui é gorda. É porque é gorda mesmo. Essa pra abata tá de primeira linha. Coisa boa pessoal. Valeu parceiro. Obrigado pela atenção. A coisa boa do nosso amigo aqui. Bom dia. Primeira. E hoje aqui a partir de quanto? A partir de 150 reais. Menino do céu. Menino do céu. Bate mais pessoal. Cuida. Vem pra cá pra feira. A partir de 150 reais. Você encontra aqui essas coisas boas. Tá vindo de queijão essa ovelha? Dois reais. Dois reais. Acho. A feira de lá de quinta-feira é a quarta. Quarta-feira. Qualquer dia desse eu tô indo lá. Fazer um vídeo lá naquela feira. Olha. Coisa boa também do nosso amigo aqui ali. Tá ali degustando um queijinho. Primeira. Quero não. Obrigado. Queijinho e um cafezinho. E aqui amigo. A partir de quanto hoje? A 220 reais esse burrego pessoal. Valeu parceiro. Obrigado aí pela atenção e boas vendas. Olha. Chegou na hora boa. Chegou na hora boa do café. Olha. Nosso amigo Rau aqui. É o dono das ovelhas que eu sempre tô postando. Quem quiser adquirir uma ovelha daquela. Que quiser um lote. É só chamar no zap. Precisa o zapo aí Val. Valeu Val. É só falar com o Val. É o Val das ovelhas. É o Val das ovelhas. Segue lá gente. Valeu Val. Val o dono daquelas ovelhas pessoal. Que eu sempre tô postando ovelhas e cabra. Olha que coisa boa. Quatro ovelhas top de linha. Aqui é teu parceiro? Não. Não. Aqui é coisa boa. Coisa este. É teu parceiro? A partir de quanto parceiro aí? A partir de 600. Pela cara essa daqui tá mojada. Tá? É gorda mesmo? Ah pessoal. Tá gorda mesmo pessoal. Top de linha pessoal. Ovelha boa. Gorda é só pra abate pro churrasco tá. De primeira linha. Tá vindo de que região essa ovelha? Aqui em Craiba mesmo. Na cidade de Craiba. Valeu parceiro. Obrigado pela atenção. Tá gorda a bicha viu? E nossa amiga Quitera tá por aqui. Com mó de uveia. E hoje aqui Quitera? A partir de quanto? Primeira Quitera. E aqui hoje Quitera? A partir de quanto? Tá fraco. Tá fraco? Mas vai melhorar a fé em Deus. Mas as coisas é assim mesmo né? Andando devagarzinho no passe da tataruga. E aqui hoje a partir de quanto? A 250 reais. Nossa amiga Quitera. Quitera valeu. Obrigado e boas vendas. Olha o garotinho aí. Tentar com vergonha. Quer aparecer. Olha. Reprodutor top de linha aqui ó. Olha pessoal. Dois. Um botão aí ó. Da raça. Acho que é para dar o pino se não me engano. Essa raça aí. E esse carneirão da raça. São dinheiros aí ó. Top de linha pessoal. E aqui o nosso. Oi? Da raça boa é? Da raça boa é. Eu me confundi. Outro modinho rei algum aqui do nosso amigo lá de assentamento. Santo Isabel. Mais conhecido como Sem Terra. Lá em geral. E hoje aqui parceiro? A partir de quanto hoje aqui? A 450 aqui ó. Coisa boa aqui ó. Tem alguma mojada parceiro? Tudo normal. Sem estar mojada pessoal. Tudo fêmea? Quatro fêmea e um macho. Macho isso aqui pessoal. De lá. Valeu parceiro. Obrigado pela atenção. Boa semana. Valeu. Olha pessoal. Coisa boa aqui ó. Coisa extra aqui na feirinha. No filha miúda. E aqui moral. Esse carneirão é a quanto? Mil contas. Da raça do? Do. É isso pessoal. Top de linha. Valeu parceiro. Olha a cabrinha aí da raça Sani né. Olha pessoal. Olha o uvo da cabra. Coisa boa. Esse filhote é dela? Essa é? É. Quanto essa cabra? 1.500 quantos pessoal? Com dois cabritinhos. É um casal ou duas fêmeas? É um casal. É um casalzinho pessoal. Cabra dessa vale a pena. E esse moinho aqui? A quanta? Esse moinho é eu vendo a presença aí. A presença é quanta pessoal? Coisa boa pessoal. Coisa extra. E é isso aí pessoal. Por aqui a gente vai encerrar o vídeo. A feira de folha miúda. Quero pedir a vocês que não se esqueçam. Se inscrevam pra tá vendo a gente chegar aos 3.000 inscritos. E por aqui é um céu vídeo. Valeu pessoal. Tchau. Tchau.